Você sabia que dia 27 de março é o dia do grafiteiro? E nesse dia, o homens fará uma grande homenagem a todos os grafiteiros do Brasil e ao nosso público, claro. O pessoal do Corvo 15, um grupo de grafiteiros da Selândia, vai fazer um grafite usando o nome de todos que twittarem a hashtag Tempo Real Homens MTV Calma, calma, calma. Olha que maneiro. Tudo vai ser transmitido em tempo real pela internet no portal da MTV. Não perca nenhum detalhe porque eu estou no fim da transmissão da nossa surpresa. Surpresa pra vocês. Domingo, dia 27, Móveis em Tempo Real no portal da MTV. Para outras informações, siga a Arroba Móveis no Twitter. Acesse, divulgue, participe. Vamos mais uma. O André, você está falando de trabalho, ficou bom.